Fala galera, beleza? Recentemente eu gravei um vídeo explicando como funcionam as pausas de inverno dos principais campeonatos europeus. Na Europa, o calendário tem um padrão. Os campeonatos começam em um ano e terminam no outro. Na maioria dos países é assim. Porém, em 13 dos 55 países filiados ao EFA, o campeonato segue um formato diferente, similar ao brasileiro, por exemplo, onde os campeonatos começam em um ano e terminam no mesmo ano. O vídeo de agora é para explicar quais campeonatos já tiveram seus campeões nacionais em 2019. Começando o nosso passeio pelo leste europeu, em Belarus. Belarus. Vale aí uma explicação rápida. Bielorrússia é o termo histórico do país, do período soviético. No Brasil, a transliteração, ou seja, a transformação da palavra do país, do nome do país, do alfabeto cirílico para o romano, quase sempre foi feita do russo e não do belarusso. E aí, por conta disso, esse equívoco na transliteração em diversos momentos da nossa história. A forma correta é Belarus, também dito no Brasil como Belarus. Enfim, em Belarus, o campeonato tem 16 times, 30 rodadas no total. E o Dinamo Breast foi o campeão com 75 pontos, 5 a mais do que o Bat Borizov, uma equipe que nos últimos anos jogou regularmente até a fase de grupos de Champions League ou fase de grupos de Europa League. Foi o primeiro título na história do Dinamo Breast. Seguimos pelo leste europeu, Cazaquistão agora, onde o Astana foi campeão com 69 pontos, um a mais do que o Kainat. Assistam o vídeo que eu vou colocar por aqui, eu não sei ainda onde que entra. Esse vídeo do Astana, eu gravei faz pouco tempo também, contando a história da mudança de nome da cidade, que não é mais Astana e passou a ser Nur-Sultan. Mas o clube permaneceu com o mesmo nome, assistam esse vídeo também. Vamos para a Georgia agora, onde 10 times disputam a primeira divisão. São 36 rodadas, ou seja, 4 turnos. E o Dinamo Tbilisi foi o campeão nacional com 75 pontos, 5 a mais do que o Dinamo Batumi. E aí entra uma curiosidade histórica. O Dinamo Tbilisi é a maior potência georgiana e uma potência também do período soviético. Foi bicampeão soviético e tem um título de Recopa Europeia, conquistado na temporada de 1980-81. Então, no período soviético, o Dinamo Tbilisi, representante da Georgia, foi uma equipe muito forte, batendo de frente com os principais times russos e ucranianos também. Por fim, o nosso passeio pelo leste europeu termina na Moldávia, onde 8 times jogam a primeira divisão. São 28 rodadas no total. O Xervis Tiraspol foi o campeão com 70 pontos e o Esfinto George foi o vice-campeão com 53. O Xervis é a atual penta-campeão nacional. Vale uma outra explicação histórica. Diversos países, pelo menos a maioria nesse caso, mantém esse formato diferente do padrão europeu por conta do inverno. Mas outros fizeram o caminho inverso. Então, a Rússia, por exemplo. A Rússia tinha um campeonato também começando e terminando no mesmo ano, mas há alguns anos se adaptou ao calendário europeu. A Moldávia fez o contrário. Em 2017, optou por abandonar o padrão do calendário europeu e adotar o formato anual de campeonato. Então, em 2017, tivemos dois campeões nacionais. Desde então, 2018 e 2019, apenas um campeão nacional. O campeonato começando e terminando no mesmo ano. O Xerife Tiraspol é o atual penta-campeão. Vamos deixar agora o leste europeu e vamos seguir para os países bálticos. Ali pertinho, um pouco mais para cima. Onde na Estônia, são 10 times na primeira divisão com 36 rodadas no total. Flora Tallinn foi o campeão de 2019 com 90 pontos, 12 a mais do que o Levadia Tallinn. São os dois maiores times do país, os dois maiores campeões da Meistre Liga. São 29 títulos para o Flora e 21 para o Levadia. Estou com uma camisa de um time estoniano, o nome Kaliu, time também da capital estoniana. De lá vamos para a Letônia, onde nove times formam a primeira divisão. São 32 rodadas. O Riga foi campeão com 66 pontos, 7 a mais do que o Rigas, rival adversário da cidade. O Riga é um clube muito novo ainda no país. Foi fundado em 2014 e é o atual bicampeão da Meers Liga. Nosso passeio pelos países bálticos termina na Lituânia, onde oito times jogam a primeira divisão e ainda tem uma fase final com seis. Ou seja, dos oito times que abrem a temporada, os seis primeiros avançam para a fase final para lutar pelo título. O Suduva foi campeão nessa temporada em 2019 com 87 pontos. Os Alguires ficou com vice-campeonato com 74. Curiosidade sobre a campanha do Suduva, 29 vitórias e quatro derrotas. Não teve empate no título do Suduva com 87 pontos. Lembrando que na Lituânia o esporte mais praticado é o basquete e aí eles são a potência. Vamos agora sair um pouco dessa região do continente europeu. Vamos para a Irlanda. 10 times na primeira divisão, 36 rodadas. O Dundalk foi o campeão com 86 pontos. 11 a mais do que o Shamrock Rovers, 14º título na história do Dundalk. Entre os países da comunidade britânica, o Reino Unido, mais a Irlanda. Apenas a Irlanda segue esse formato anual. Todos os outros seguem o formato tradicional, modelo europeu de temporada 2014, 2015, 2016 e assim por diante. Fechando nosso giro já, dos 13 países que não tem o formato tradicional da Europa, 13 dos 55 que são filiados à UEFA. Países nórdicos agora. Ilhas Faro, 10 equipes na primeira divisão, 27 rodadas. O CAI, mais conhecido como CAI. O nome oficial do clube é o Klaxvikar Itrotarfelag. Tive que ler, admito. Que não era campeão há 20 anos, ficou com título com 66 pontos, 3 a mais do que o B36, que mais parece nome de submarino. Na Islândia, são 12 equipes na Elite, 22 rodadas, campeonato um pouco mais curto. O inverno lá é um pouquinho pesado. E o KR, com 52 pontos, foi o campeão. O Breda Blick ficou bem atrás com 38 pontos. O KR é o maior campeão nacional com 27 títulos. Terminando já o nosso giro, os últimos 3 países. Finlândia, 12 times, fase final com 6. O campeonato é a Veikals Liga. E o Cups conquistou o seu sexto título com 53 pontos, 5 a mais do que o Inter Turcu. Curiosidade histórica aqui, o Cups não vencia o campeonato finlandês desde 1976. Alguns tabus quebrados em 2019. Por fim, os dois campeonatos mais fortes entre estes 13 países que organizam o campeonato anual. Na Noruega, o Molde ficou com títulos 68 pontos, com larga vantagem sobre o Bodo Glimt, que terminou com 54. São 16 times, 30 rodadas na Elite Serien. Teve vídeo também sobre o Molde, vou colocar o link por aqui para vocês assistirem. E para fechar, agora sim, Suécia. 16 times na primeira divisão, na Ausvenskan, como é conhecida a primeira divisão da Suécia. São 30 rodadas. E o Gil Gardner ficou com títulos 66 pontos, um a mais do que o Malmo. A última rodada foi muito emocionante, com o Hammarby na briga pelo título também. Tem vídeo sobre o campeonato sueco também. Futebol alternativo é a especialidade da casa. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Este é o último vídeo de 2019, ano inaugural do canal, aqui da hashtag assiste aí Hoffman. Conto com vocês para 2020. Espero que vocês tenham gostado bastante. Valeu!